Muito bom, até o osso. É um prazer estar aqui pra tocar pra vocês. A gente vai fazer uma meia horinha de show. Abrir pra Silveira Style, Christopher, Pinguim e Nando Ubiri. Fazer um rock and roll de luz aqui pra vocês. A gente vai fazer um rock and roll. A gente vai fazer um rock and roll. A gente vai fazer um rock e roll. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.